E aí, Pessoa Samaritana aqui pra trazer mais um vídeo Edel Heroes pra vocês e eu estou aqui com um videozinho novo trazendo pra vocês o evento nosso que a gente tem. Então, o que nós temos pra falar dele? Muita coisa, porque é um evento novo, tem muita coisa, muita mecânica nele, inclusive coisas que se vocês não se ligarem vai ser difícil. E tô aqui, cara, com meu rostinho de novo, pois é, né? Então vamos lá falar sobre isso aqui. E aí, nós temos o que então no evento? Essas paradinhas aqui, ó. Nós temos... Esses eventos aqui não estão relacionados, o que como eu tinha dito na análise hoje, você não precisa se preocupar em fazer isso aqui da melhor forma possível, claro. Ainda assim, é interessante que você faça, né? Pra você ganhar pelo menos as melhores recompensas e tudo mais. Há uma grande chance, inclusive, de você conseguir chegar até o 9, já que você vai conseguir ganhar algumas coisinhas extras também. Como eu disse, há uma chance, não é que você vai, mas é bem possível sim que você pegue umas coisinhas bacanas. Nós temos também aqui as caixas, que não estão nada relacionadas, até inclusive eu sempre recomendo que você compre isso. Mas nesse evento específico eu vou dizer pra não fazer isso, porque você vai precisar das suas gemas pra comprar outras coisas. Nós temos aqui o desejos foram alcançados, que é no caso o evento de roleta, né? Você vai ter que fazer umas rolagens ali com as suas moedas do desejo, mais especificamente vai ser bastante, vai ser umas 2.150. Se eu não me engano o valor específico, vai ser 2.150 pra você pegar o máximo de poder imortal necessário. Porque você vai ter que fazer umas outras coisinhas, que eu já vou mostrar pra vocês aqui. Claro que isso, na real, dependeria caso tantas gemas você gastasse. Eu vou mostrar pra vocês agora essa questão do evento mesmo, porque como eu falei, você vai ter que gastar, fazer as suas rolagens aqui no evento e tudo mais, aquela coisa toda. Mas isso também vai depender do como você vai gastar as suas gemas, se você vai gastar as gemas. Vocês podem ver, eu já fiz o check-in aqui, é bem de boa isso aqui, nada muito especial, vai ter os dias ali, você faz o check-in, aquela coisa toda bem básica. Agora a gente tem isso aqui, que é onde a parada vai acontecer. Por dia você vai ter os cortes padrões, vão ser 500. E mano, é muita mão você ficar pressionando 500 aqui. Sendo bem sincero, eu recomendo muito que você faça o seguinte. Quem tem BlueStacks, você pode fazer o seguinte. Pega, deixa ligado o negócio e dá um Alt Tab e vai fazer outra coisa. Vocês podem ver, o botão, o meu mouse, ele sumiu da tela, mas ele ainda assim continua ali apertando. É uma recomendação para caso você tenha computador, faça isso. E aí você vai conseguir estar deixando o boneco ali, fazendo por ele mesmo. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Agora, se você não tem, aí você vai fazer pelo celular, recomendo que você baixe algum aplicativo. Até inclusive eu tô fora aqui, já até saiu o botão de que eu tinha clicado, agora eu tô passando em cima, mas ele ainda continua apertando. Assim, vale muito para quem tem computador. Para quem não tem computador, vai ficar um pouco mais difícil. Aí eu recomendo que você baixe, sei lá, algum aplicativo que fique clicando para você. O ponto todo é que você vai estar fazendo todas essas coisas aqui, beleza e tal. Depois que você terminar, você vai fazer o seguinte. Vai ter uma chance de acontecer, de ter um eventinho novo aqui que você vai ter que fazer. Esse eventinho novo, para mim ainda não apareceu, então eu vou tentar arrumar um momento aqui onde aparece esse eventinho e vou tentar trazer para vocês no vídeo onde eu vou estar fazendo esse evento. E aí eu posso mostrar para vocês. Porque, na real, eu vou recomendar a vocês que não façam esse evento. Não façam. Não só esse aqui, não tô dizendo só esse aqui. Quando aparecer as 500 vezes de graça aqui, você pode fazer. Não é esse específico. Mas sim, esse aqui... Não, esse aqui não. Esse aqui, ó. Não, esse aqui também não. Esse aqui. Dos eventos dos fogos alegres. Por que que eu vou dizer para não fazer? Porque é o evento onde você vai ter que gastar as suas gemas para você estar pegando essas joias aqui, né? Essas coisinhas que você vai escolher. Assim, realmente, eu recomendo que você pegue fragmento estelar. Eu sei que tem outras coisas bacanas aqui. Mas, mano, sendo bem sincero, fragmento estelar é o melhor. Eu sei que isso aqui é muito bom para quem quer pegar artefato, por exemplo. Que é o único motivo de você comprar isso aqui. Eu sei que isso aqui também é muito bom lá para a ilha. E, nossa, isso aqui eu agradeço muito da empresa ter colocado. Mas, mano, botar fragmento estelar, sério, vai no fragmento estelar. Vale muito mais a pena. Fragmento estelar, hoje, sempre, e vai na fé. Pode ser a chance de você nem conseguir o fragmento estelar, já que são apenas 34% de chance. Mas o ponto todo é que por dia você tem uma vez de graça. Só que, veja bem, quando você consegue, quando você clica aqui para consumir mil joias, você vai ver que os fragmentos estelares vão para o ralo. Você pega os seus fragmentos, vai pegar o que você pegou ali, que você pediu. São 32%, 34% de chance. Mas você ganha a recompensa aleatória e 4 poder imortal. Só que se você vai fazer de graça, ou seja, 7 vezes, porque são durante a semana, né? Até o tempo do evento vai ficar livre. E você só consegue 128 desse poder imortal. Então, não adianta. Se você pegar e gastar tudo agora, o que gastaria 3200 gemas, você vai meio que gastar 3200 gemas meio que, tipo, à toa. Porque você pode fazer as de graça. Então, eu recomendo que você não faça nada, não saia gastando. Ou, se você quiser sair gastando, pode gastar. Mas calcule. Calcule que você vai ter, pelo menos, umas 7 mil gemas economizadas. Então, não precisa ser as 3200 gemas que você vai gastar. Não é 3200, não. As 32 mil gemas. Você vai poder gastar menos. Ou seja, 25 mil, né? Vai ter que gastar só 25 mil, porque as outras vão vir de graça. Você vai poder jogar isso aqui de graça. Então, por isso que eu digo, não sai gastando tudo. Economiza. Se você quiser, inclusive, nem faça o evento. Espero acontecer coisa do evento. Pode ser que a gente descubra até mais coisas além disso. Outras estratégias. Mas, realmente, a melhor seria não fazer isso. Inclusive, como eu disse, não saia fazendo evento até, por exemplo, eu achar o evento, esse outro minigame que tem aqui, para eu poder estar mostrando para vocês. Eu vou, sim, fazer esse evento. Vou, sim, trazer vídeo aqui para vocês. Então, esperem. Aguardem vocês analisarem todo o vídeo que eu vou fazer, trazendo evento. Aí, sim, vocês podem fazer. Porque, inclusive, você vai ter que estar rolando esse corte mortal também. E é só no corte imortal que você vai ter a chance de pegar, realmente, isso aqui, que vai ser uma coisa muito boa, né? A ideia é que você, somente jogando o corte mortal, você vai pegar o louro ou o louro dourado. Só que aí que tá. Tem um grande pulo do gato aqui. Como eu disse no evento de análise, é apenas 0,5% de chance de você pegar o dourado. Mano, 0,5% de chance é muito merda. Mas, pelo menos, a empresa botou isso aqui, né? Se você não pegou até 50 vezes, aí, depois de 50 vezes que você gastou isso aqui, você, daí, sim, consegue estar pegando um dourado. E aí, você vai, no mínimo, no mínimo, fazendo tudo certinho, você pega 4 dourados. E aí, vai do que você quiser. Você quer pegar o artefato, que boa parte das pessoas vai pegar. Pode pegar aqui, inclusive, a bandeira, caso você já esteja mais avançado. Ou você vai estar podendo pegar isso aqui, baú, seleção de núcleo. Vá pra isso. Não pegue nem baú, nem bandeira. Pegue baú de seleção de núcleo. Isso aqui é muito mais importante. E aí, se você tiver a sorte, dá, sim, é possível você ter sorte e conseguir pegar também um baú de seleção de essência. Vale também muito a pena. Faça essas três pegas. Essas três coisas aqui que você deveria estar pegando. São as melhores. Claro, pra você pegar 8, aí, mano, você deu muita sorte. Mas aí, sinceramente, eu não acho que vale a pena pegar a essência. Eu acho que valeria a pena você pegar baú ou Glorious Flag, sei lá. Eu não acho que vale a pena pegar a essência. Mas aí, vale do seu critério, o que você achar melhor. Há uma chance também, como eu disse, de aparecer esse outro minigame. E aí, você completa esse minigame e ganha um louro. Um louro normal. Depois que você conseguir esses louros, o que vai dar pra você fazer é vir aqui neste evento aqui e tá trocando. Neste evento de troca, eu sei que muita gente vai querer vir pegar símbolo da alma. Mas como eu já disse, não vale a pena pegar isso. Vai pegar skin, velho. Vai pegar skin. Esquece esse negócio de, ah, eu preciso de símbolo da alma pra trocar herói. Maluco, esquece teus heróis. Foca em pegar skin, porque as skins que estão sendo entregues aqui não são entregues em lugar nenhum. Essas skins são skins de festival. Ah, mas essas skins são entregues lá na arena. Pra jogar, pra pegar essas skins na arena, você vai precisar primeiro entrar numa guilda forte pra jogar o Ace. E que você tem que pegar pelo menos o rank no Ace. Então, né, pra isso, cara, é difícil. Você vai levar muito mais tempo. Realmente, vale muito mais a pena você pegar uma skin do que pegar as outras coisas. Eu, inclusive, tinha comentado sobre esse baúzinho aqui. Mas, bem na real, não vai pra esse baúzinho aqui, não. Não vai pra esse baúzinho, não vale a pena. Assim, se você não conseguiu, que eu duvido muito, tá, porque você vai estar gastando as coisinhas. Você vai pegar isso aqui. Eu recomendo, sim, que você venha pegar skins. Eu sei que é mais caro, talvez até as skins do trans, mas vai pelas skins, velho. Vai pelas skins. Foque nas skins, depois você pega isso, se sobrar. E também tem os outros negócios, né. Você vai pegar aqui os louros dourados, o que vai te permitir fazer a troca tanto pela essência, quanto pela seleção de núcleo. Aí, vai do seu critério qual dos dois você vai querer. As duas são realmente muito boas. Você pode estar pegando tanto uma quanto outra, as duas valem muito a pena. E esse outro evento aqui, bem na real isso aqui, uma coisa meio esquisita. Tipo, eu já entrei no jogo, nem fiz nada. Eu já entrei considerado que eu tinha todos os 200 mil, os 2 milhões de pontos. Eu não entendi de onde é que veio esses 2 milhões de pontos, porque eu não fiz nada no evento. Então, eu realmente não sei de onde é que vem esses pontos. Simplesmente, vai jogando que você vai cumprir esses pontos aqui, tá. Vai jogando que você vai ganhar. É só isso que eu tenho pra dizer. E é isso, cara. O outro resto aqui é pack e a gente tem isso aqui também. Nada muito, nossa, que maravilha, sabe. Isso aqui é só mais um evento corriqueiro de trem do tesouro. Então, realmente, o melhor evento mesmo é este aqui, onde você vai estar jogando as coisinhas. Como eu disse, você vai ter que pegar esses foguinhos aqui, aqui, no evento de fogos de artifício, onde você vai ter que gastar as suas 25 mil gemas. E também, você vai ter que pegar essas coisinhas no evento da roleta. Então, como eu falei, fale do seu critério. Se você vai querer gastar um pouco mais de gemas aqui, né, sim. Vale a pena, sim, você gastar essas gemas. Eu acho que tá compensando muito. Inclusive, o que você pode gastar aqui são 100 mil gemas. Se você tiver 100 mil gemas, eu acho que vale, sim, a pena você trocar essas 100 mil gemas por Stellar Shards. Realmente, acho que vale muito a pena. Confesso que, assim, ó, é um troço muito bom. Muito bom mesmo você conseguir tá pegando os Stellar Shards. Mas, enfim, esse foi o evento. Claro, isso aqui foi tudo análise completa. É claro que depois, quando aparecer mais coisa, quando eu fizer realmente o evento completo, eu vou tá trazendo pra vocês tudo certinho, tudo bonitinho, como tem que ser. Beleza? Bom, acho que era isso, então. Um forte abraço pra todos e até a próxima. Fui!